Vem, 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 vem Bicotinha, princesa da putaria Bota, bota, bota o bigode na mechota Bota, bota, bota o bigode na mechota De quatro que entra tudo, dá um tesão do caralho De quatro, de quatro Bota na pipotinha, bota na, bota na pipotinha O Didi Carlos Henrique é o DJ da cachorrada Bota, 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 bota na pipotinha Bota o bigote na minha chota De quatro que entra tudo A alteza ou do caralho De quatro Vós bota na pipotinha 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 Bota na pipotinha